Oi gente, sejam todos muito bem-vindos de volta ao DR Coma no Eguins E se você é novo aqui, não perde mais o canal A gente posta vídeo todas as segundas e sextas-feiras a 8 horas de noite E eu tenho certeza que muitos ou alguns deles vão te ajudar a planejar a sua viagem Ou já monitorar essa que já tá a caminho Então fica aqui, curta esse vídeo, se inscreve no canal Hoje nós vamos falar sobre passeios de graça para fazer em Campos do Jordão Eu já falei sobre passeios para fazer de graça em Gramado É um vídeo que desenvolveu muito bem Porque afinal de contas a gente gosta de passear E a gente gosta de fazer passeios de graça sim Ainda que a gente vá para uma cidade que a gente saiba que vai tirar um pouquinho mais do nosso bolso Recentemente eu falei sobre uma... Recentemente não Nos meus primeiros vídeos eu falei sobre uma passearia muito cara lá em Gramado Que cobra 200 reais por pessoa Em um dos comentários a pessoa disse que se ela for para Gramado Ela vai gastar mesmo porque ela foi lá para gastar Muito bom! Eu também quando eu quero ir para um lugar eu gasto Muito embora eu ache que alguns lugares são extremamente caros E que se a gente puder aproveitar algumas coisas interessantes, mais baratas Ou pagando menos, com desconto ou até de graça mesmo Dá para fazer E esse é o nosso objetivo agora com esse vídeo Para você que está indo para Campos do Jordão Antes de iniciar, propriamente dito Nos locais que eu vou mostrar para você que você consegue fazer sem pagar nada em Campos Eu vou dar uma dica para você que eu já falo muito para a galera que assiste os vídeos de Gramado Que é o aplicativo Prime Gourmet Se você não conhece o aplicativo Prime Gourmet Basicamente você adquire um acesso ao aplicativo Pagando um valor Quando você já tem o acesso a esse aplicativo Você tem direito a ir em restaurantes Fazer reservas em hotéis Ir em passeios Pagando apenas uma vez para ir duas pessoas Você é sua mãe, você é sua filha, você é seu marido Enfim, vão duas pessoas Num restaurante que cada prato vai ser 100 reais Vamos dizer assim Vocês não vão pagar os 200 reais Vocês vão pagar 100 E isso é muito vantajoso quando a gente vai viajar Principalmente em dupla, quarteto Porque a funcionalidade do Prime é assim É em dupla, né? De dois em dois é sempre mais vantajoso Se você quer saber mais do Prime que é maravilhoso para você economizar Clica nesse vídeo que eu explico passo a passo como você utilizá-lo E economizar muito Mais de mil reais dependendo da sua viagem E mais legal ainda Você tem direito a um desconto de 10 reais na aquisição do aplicativo Colocando cupom desconto da Manu Tudo maiúsculo Lá na aba de Coloca código de desconto lá no final Então se você fosse pagar 200 reais na aquisição Que a maioria dos locais, né? Tem para vários lugares no Brasil Se você fosse pagar 200 reais Agora você vai pagar 190 E como eu sempre digo Todo desconto vale muito a pena E dependendo do passeio que você for fazer no Prime No leve dois pague um No primeiro ou na segunda ida você já recuperou o valor da aquisição Então Prime é uma coisa que eu não vivo sem Não sei como eu vivi sem por muito tempo E dá uma oportunidade, experimenta Tenho certeza que depois da sua primeira viagem com o Prime Gourmet Nunca mais vai ser igual Agora vamos voltar ao vídeo, efetivamente Campos do Jordão é uma cidade charmosíssima E é uma cidade que fica no interior de São Paulo Na Serra da Mantiqueira Por se tratar de uma serra então Boa parte do ano Campos do Jordão está friozinha Friazinha É, friozinha, né? É uma cidade Então Ainda que você vá em épocas do ano Que normalmente poderia estar mais quente Você vai pegar um friozinho Pela noite, pela parte da tarde Friozinho leve, né? Agora no invernão mesmo Julho, agosto, junho E início de setembro Já vai pegar muito frio Então vá preparar se você for por essa época E é a época de pico também Então tenho certeza que você que vai Por esses meses de pico Julho, agosto, dezembro Vai te ajudar Então O primeiro lugar Da Suíça brasileira Que você consegue ir De graça Sem pagar nada É o Pico de Itapeva É um local Para quem gosta de aventura Para quem gosta de paisagem Natureza De montanha Para chegar até ele Você tem que ir Pela estrada do Pico de Itapeva Fica a cerca de 2 km Do mar Da altura do mar Então é bem elevado E de lá de cima Quando você já estiver lá no pico Maravilhoso E vendo Aquela linda paisagem Você também consegue ver Perfeitamente 15 cidades Dentre os locais Que você consegue ver Está Campos do Jordão A Serra da Mantiqueira E o Vale do Paraíba O segundo lugar Que você pode fazer Gratuitamente Em Campos do Jordão Muito embora Naturalmente Museus Não sejam gratuitos Este é É o Museu Letícia Lerner Eu acho que é assim Que se fala É Um museu A céu aberto E é um dos maiores Museus Desse estilo No mundo inteiro Fica aqui no Brasil Em Campos do Jordão E lá Você encontra 85 esculturas Feitas pela Artista plástica Letícia Lerner Que dá nome Ao museu Que migrou Para o Brasil Quando tinha 23 aninhos E deixou Esse legado Para a gente Contemplar Indo Até Campos do Jordão O terceiro passeio De graça Para você fazer Na cidade linda Em cima de Campos do Jordão É a Pedra do Baú A Pedra do Baú É outro dos passeios Que serve principalmente Para quem gosta De admirar a natureza Ver lindas paisagens Ela fica bem No alto Da Serra da Mantiqueira Fica bem elevada Então de lá Você consegue Ter uma visão Panorâmica Do natural Da vegetação Então É uma vista Incrível Que vale a pena Você ter E se você já está Na cidade É um passeio Imperdível Que você Tem que ir Você não vai pagar nada Você já está No local Por que não fazer Por que não ver Essa paisagem Com certeza Vai ficar Na sua memória O quarto lugar Que vamos falar Aqui para você De graça É o Palácio Boa Vista Também conhecido Como Palácio Do Governo Porque durante Muitos anos Ele também Foi o local Onde residia Os governadores Era um local De residência De governador A partir de 1970 Ele começou A reunir Várias obras Importantes No mundo todo Não somente brasileiras Então é um local Que tem bastante Teor histórico Bastante valor histórico Dentre as principais Obras estão A obra Operários De Tarsila do Amaral E diversas obras De Cândido Portinari De Cavalcante E Anitta Mafalde Então vale a pena Você contemplar Especialmente Se você é fã De história De artes E enfim Gente Eu sou Encantada É um local Que com certeza Eu indico Você conhecer Outro local Que é totalmente De graça Em Campos do Jordão É a Ducha de Prata Que é basicamente Uma cachoeira natural Uma queda d'água É um dos passeios Mais procurados De Campos do Jordão A visitação É inteiramente gratuita E é um lugar Muito interessante Um local Diferente Assim vamos dizer Da estrutura De Campos do Jordão Então vale a pena Também você ir Se encantar É um local natural Mas é um local Também que é interessante Então se você tiver Por lá Procure saber Como chegar Na Ducha de Prata Você não vai se arrepender E vai render Lindíssimas fotos Tomar um golinho Aqui Na minha xícara De buenas Maravilhosa Golinha de café Porque está frio Está ficando frio O inverno está chegando E a gente está ficando feliz Eu gosto muito de inverno A temperatura está baixando A gente já está de meia Está começando a tirar o moletom Lavar As roupas de cama Só um adendo Eu moro em Curitiba Curitiba é frio Gente O sexto local Para você ir de graça É maravilhoso Já estou assistindo O gocheiro do chocolate É a fábrica de chocolate Araucária Então você vai Para ver todo o processo De fabricação De chocolate Do local Que já é muito legal E não precisa De visitação guiada Lá não tem monitores Até onde eu lembro Eu acho que ainda não tem Porque o local Ele é todo repleto de vidros Então você pode ter acesso E ver tudo com seus olhinhos E entender todo o processo O caminho Sem que tenha alguém Te orientando Te falando Então não tem monitor E nem guia Uma observação A visitação De fato é gratuita Como eu já falei anteriormente Mas se você pretende Ir em um grupo Com 15 ou mais pessoas É necessário Que você faça Um agendamento prévio Ligue para o local E avise A quantidade de pessoas Que vai Então Mas como a maioria Das pessoas Que eu sei Que vão assistir esse vídeo Não vão em grupos Tão grandes Você pode ir direto Conhecer a fábrica E se deliciar No final Porque aí No final Se você comprar É por sua conta Mas a visitação E ver todo o processo De fabricação É de graça E por fim Eu deixei um dos lugares Mais visitados De Campos do Jordão Que é o Mirante Do Morro do Elefante O Mirante do Morro do Elefante Ele fica a cerca De 2 km Do nível do mar Também É bastante elevado Você também tem uma visão Panorâmica belíssima De toda a região Ele normalmente está cheio Porque como eu já disse É bastante procurado Então os visitantes Os turistas Já descobriram o local E de lá de cima Você consegue também ver A Vila Capivari Que é um local Que é como se fosse um centro gastronômico Turístico também Da região Você consegue lá de cima Ver a vilinha E ver todo o funcionamento Assim De uma visão diferente Eu acho muito legal Esse tipo de morro Esse tipo de picos Assim que a gente consegue ver Do alto Acho muito legal Então eu espero Que essas dicas Tenham ajudado você A fazer alguns passeios A juntar alguns passeios Aí no seu roteiro Gratuitos Economizar um pouquinho E tirar belíssimas fotos Porque eu tenho certeza Que vai render Belíssimas fotos Se você quiser Saber mais sobre o Prime Eu vou deixar também O link aqui na descrição E se você chegou até aqui Um grande abraço E tchau, tchau Boa viagem